É muito importante porque eles estavam sem estudar, porque não tinha escola, não tinha escola só no centro do nosso Guaçu, ou mais pra lá, em Cabo Sul até, mas no centro até tinha, mas nunca tinha vaga, então só ia se estudar. E pra mim foi uma maravilha, eles estão adorando a escola nova. Música 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 Música